Obrigado. 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 Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 Hoje em dia é o dia 10h30, mas é só que é só que eu voltei de volta. Vou fazer isso aqui. Obrigado. 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 Sim. 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 Olha,現在的畫質是不是不是很好? 有一點點卡,還是這麼… Eu tô aqui no final. É, eu tô bem agora. É, você está bem agora. E aí? Eu estou... Um dia... Eu estou... Eu estou... Quando a ser um gravidade, se o que vai ficar melhor. Vou ficar melhor mesmo, então... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?